Afonso e Luísa Garcia são casados há quase 45 anos. Apesar de tanto tempo juntos, um ainda consegue surpreender o outro. E em coisas simples, como a decoração natalina. Neste final de ano, a artesã encheu o interior de casa com 2.100 micro-lâmpadas. Para ele, foi exagero. Esse ano foi exagerado mesmo. Ela superou tudo. Tudo que eu me preocupava dela fazer exagerado, ela ainda superou isso. Na árvore, no presépio, na lareira e até em prateleiras e ao redor de molduras. A casa inteira recebeu luzes. Tudo para respeitar as tradições de natal que herdou da família. Essa tradição vem de tataravó, bisavó, avó, minha mãe. Ela simbolizava o nascimento de Jesus. Ela não simbolizava presente. Então é uma tradição que eu quero continuar de mim para minha filha, da minha filha, da filha dela, da filha dela, dos outros filhos. E quem disse que é fácil chegar a esse resultado? Dona Luísa gastou dois dias de trabalho para colocar as coisas em ordem com a ajuda da filha. E haja criatividade. O mais divertido foi fazer o oásis. Minha mãe entra tanto no delírio desses enfeites, que no oásis dela tem rinocerontes, cachorrinho, urso polar. Isso é para mostrar a força, né? Para que mostrar coisa seca e feia, né? Para que mostrar um Jesus na cruz? É melhor mostrar um Jesus vivo, nascendo, né? Ainda faltam alguns dias para o Natal e muito mais para que tudo seja desmontado. Mas Dona Luísa não se importa. A artesã já tem planos para a decoração em 2013. O ano que vem eu vou fazer anjos, vou ver se põe uns anjos pendurados. Ah, você vai ver o ano que vem. A artesã já tem planos para a decoração em 2013.